Vamos ver aqui agora, vamos abrir as caixas do infinito, pra ver se a gente pega uma coisa interessante, né, vadê? Aí, ó, caixa do infinito. Eu nem sei por qual o comércio, cara. Vamos começar... Essa daqui, ó, pacote do infinito raro, essa azul, que vai dropar a mochila, vamos abrir essa aqui, ó. Beleza? Primeira caixa, dropou só uma mochila mesmo, né? Agora vamos abrir as outras aqui, tá, galera? Vamos abrir essas 37 caixas do infinito. Quem tá chegando aí, ó, já considera deixar o likezão, hein, pra fortalecer, beleza? Comenta aí também quantos itens aí interessantes vocês... Ó, consegui pegar uma motoca, hein, galera? É a motoca, ó, ó. Eita, nós já temos a motoca nova, tá? Motoquinha nova. Vamos ver quantas coisas a gente ganha aqui, tá, galera? Se vem uma skin dessa, dessa roxa, já pensou, ó. Beleza? Com essas caixas aqui. Ou se não, né? Se eu vou perder... É perder não, né? Porque a gente tá ganhando coisa aqui, né, galera? Porém, mais interessante mesmo seria... Ganhar a skin roxa, né? A casquinha sempre disse que foi ela que ensinou o Dark a ser organizada, né? Vai vendo, confia. Né? E foi mesmo, né? Vai confiando, né, galera? Ó, ganhamos mais uma skin de mochila aqui. Vê? Vamos pescador aqui, ó. Vamos lá. Abrindo as caixas do infinito normais aí, né, meu Deus? Tá, pegamos algumas mochilas até agora, né? Beleza? Será que vem... Mano, tinha que vir dois itens roxos aqui. Isso é interessante, tá? Ah, é. Vamos lá. Continuando. Bora lá aqui. Olha aí. Mais uma mochila. Não tá vindo raro, mas a gente tá ganhando coisa aqui, ó. Beleza? Eu não vou usar essa mochila. Olha a outra ali. Aqui a gente não ganhou nada. Porque quando ganha, já aparece. Tá, cadê? Na tela aqui que ganhou alguma coisa, ó. Eu tô lotando o inventário. O ruim com essa caixa, ela é muito pobrezinha, né, cara? Poderia vir duas armas aqui. Eles colocaram três kits, mano. Três kits médicos, cara. Né? Beleza? Nada. Será? Caso que é ele ou é ela, né? Opa! Olha lá, cadê? Mais uma mochilinha. All Loud. Essa é a skin ali. Da minha preferida, né, cara? Vamos lá. Pra mais uma tentativa. Olha a cuequinha, cadê? Agora aparece uma cuequinha ali, ó. Cuequinha vermelha. Eu não vou usar isso, não. Aí, a cueca. Se eu falei que não ia usar ela, eu ganhei. Não sabia, né? Lógico que eu não sabia. Agora vamos colocar pra cá, ó. É tipo caixinha bandida, né? Cadê? Não parece. Eu pegando os três melhores itens em uma caixa, né, Gabriel? Será que eu consigo pegar um, mano? Até agora nada, hein? Por isso eu falei, né? Eu tenho 26 caixas normais, definita. Eu ganhei umas duas vezes a roxa e várias a azul. E laranja. Já olhei cortando a net, mas colei pasta, testando. Pegaram a neon, né? Ah, mano. Eu também tô guardando essas caixas aqui, tá? É da... Na outra vez não veio nenhum item roxo. E dessa vez também não vai vir, ó. Meu sonho era virir skins da cratera nessa caixa do infinito. Ó, pra você ver na... Ó, agora veio duas. No outro passe, é... Eu abri também, cortei na internet. Não veio um item roxo aqui, ó. Tá? Não veio nenhum. Aí agora nessa daqui também. Ah, mas pelo menos tá vindo duas motos aqui, ó. Estamos eliminando algumas, né? Essa daqui... Ô, coisinha feia. Essa daqui, ó. Vê se ele te ganha pelo menos um, hein? Tá? Aí, garoto. Falta apenas duas caixas, tá, galera? Por isso que eu gosto de guardar assim, ó. Pra você ver a sorte que essas caixas do infinito tem. Pra você ganhar item raro, tá vendo? Ó lá. 27 caixas, tá, galera? E não veio nenhum item roxo, tá? Beleza? Nenhuma. Sabe como eu vou conseguir item roxo agora? Essa caixa aqui, ó. Beleza? Ó, e veio três itens. Aí, quem disse que eu não ganho três itens também, né, galera? Aí você vê a porcaria que vem aqui depois. Olha que moto feia, mano. Moto feia, cara. Vamos ver isso aqui agora? Vamos ver. A gente vai ganhar isso daqui, tá? Ganhou mais duas mochilas aí, ó. Beleza? Que moto é essa? Olha que moto bonita. Meu, que fato. Beleza? Então aí abrimos todas as caixas do infinito, tá? Eu só consegui item roxo mesmo na caixa roxa. Tá, galera? Vamos agora para o aceitamento, beleza? Beleza? Eu só quem eu tira depois. Terceito deались. Tchau, tchau.